Mas o que é isso? Você sabia disso? Ué, estou falando com você. Onde está o Lancer? Eu não sei. Pronto. Mike, você é amigo desse cara? Sou. Íntimo? Um pouco. Ele não é maníaco? Ele é um rapaz meio gentil. Eu não sei como é que ele fez isso. Ele está despedido. Me ache um Lancer. Sid, ele vai pedir a namorada em casamento hoje. Ah, é mesmo? Eu acho que vou estragar a noite dele. Ela não vai querer casar com esse cara. Espera um pouco, Sid. Deixa que eu conto pra ele. Eu vi o que você fez. E eu sei quem você é. E eu sei quem você é. Eu sei quem você que faz isso. Oi. Atrapalho alguma coisa?